o que que é isso aqui? é paramotor ou parapente? não, não tem papon, é papon esse é papon, e esse? esse papon, esse papon quem que tá voando nesse parapente? esse papon, esse papon quem que é esse aqui? é o doutor? é o doutor que tá voando? no parapente? não, é puta, é puta, é puta, e esse? não, papon